Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 28 de fevereiro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Sandy Gabriele. Querida, obrigada por ter deixado o sonho que você recebeu. E esse sonho, amados, tem a ver com gravidez. É mais um sonho que mostra que a criança está prestes a nascer. Vamos ao vídeo. A paz, irmãos. Tive um sonho curto com gravidez. Sonhei que eu estava grávida de uns nove meses. A barriga estava enorme e, para piorar, eu estava fugindo. Fui para uma casa desconhecida e lá tinham muitas pessoas como se estivessem esperando alguma coisa. Quando eu cheguei lá, todos focaram na minha barriga. Queriam pôr a mão. Parecia que eles também queriam que a criança nascesse. E eu achei estranho. A criança no meu ventre se mexia muito, a ponto de, toda vez que alguém tocasse a barriga, ela se mexia. A sensação era de que ela queria nascer, logo. E a sensação também era de que algo importante iria acontecer. A sensação era de que alguém não tinha certeza. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL